O que é isso? O que é isso? Vou colocar aqui pra vocês verem como fica É toda cheia de produto Igual você está vendo, ela é bem molhada Tá vendo? É porque é pra mesmo fazer um tratamento facial Vamos ver Eu já usei várias máscaras dessa Mas nenhuma sim com esse desenho Então vamos colocar Eu já usei Eu já usei Vamos ver se fica igual a propaganda Tante, tante, tante Eu nunca usei uma máscara desse jeito Assim, de personagem É a primeira vez que eu estou usando Eu já havia usado mais máscara normal E é muito engraçado Muito coisa de Japão Essa máscara, ela é produzida na Coreia Tá aqui, é da Coreia Aqui, focou E na explicação dela, tá falando que o tratamento Ela é de... é pra durar 15... é pra deixar no rosto Agir durante 15 minutos De 15 a 20 minutos Mas o mais engraçado é o jeito que ela deixa o rosto da gente, né? É muito, muito legal mesmo Tem de vários Tinha de vários personagens De vários tipos Essa daqui Aqui no Japão tem muito dessas máscaras E essa daqui Eu paguei 50 ienes Tava numa promoção Tinha vários outros Outros personagens de Halloween E eu escolhi essa pra estar mostrando pra vocês Bom, espero que vocês tenham gostado Deixem o like E até o próximo vídeo Matanei, bye bye